O presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República, Doutor Mourão, senhores ministros, senhores senadores, senhores deputados, senhores comandantes de força, senhores embaixadores, senhor secretário-geral, senhora diretora do Instituto Rio Branco, senhora Paraninfa, senhores chefes da casa, demais autoridades, colegas, amigos, caros formandos, senhor presidente, ministros, autoridades, queria dizer que, em primeiro lugar, extremamente grato em nome de todos aqui por honrarem com sua presença esta casa e todos os diplomatas brasileiros, neste dia em que a nossa casa, em que a nossa carreira celebra sua continuidade e, principalmente, sua renovação, com a formatura da turma Aracê de Carvalho e Maranhos Rosa. Neste momento, lutamos justamente pela renovação, pela renovação do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, por nos admitir, a nós, diplomatas, sob seu comando nessa luta. Nenhum presidente da República, no período de quase três décadas em que tenho tido a felicidade de trabalhar no serviço exterior, nenhum valorizou mais o papel do Itamaraty do que o senhor. Nenhum teve uma visão mais clara do que a sua sobre o papel da política externa executada pelo Itamaraty em um projeto de grande transformação nacional. Isso, para nós que estamos aqui hoje, constitui, naturalmente, um privilégio e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Seremos dignos dessa confiança e dessa responsabilidade. Recentemente, o senhor presidente me mandou uma mensagem de WhatsApp, aquele que mandou a todos os ministros. E, aliás, é interessante porque a oradora da turma mencionava que a turma do Instituto Rio Branco, que agora se forma, se tornou uma família. E eu acho que posso dizer, junto com os colegas de gabinete que estão aqui, que a equipe de ministros que o senhor formou, presidente, estão se tornando também uma família. E temos, inclusive, o privilégio de trocar, muitas vezes, comentários WhatsApp. Isso acaba sendo uma, também uma das grandes novidades, eu acho, inovações do seu governo e que enfatiza e reforça esse sentimento de responsabilidade conjunta. Mas eu dizia que o senhor mandou uma mensagem aos ministros, dizendo enquanto não faltar água do mar, não deixaremos de lutar. E fique certo, presidente, que esse é o sentimento que nos anima. Certamente, esse é o sentimento que me anima e que eu gostaria de transmitir aqui a essa turma que agora se forma. Queria dizer aos formandos que há 27 anos eu estava aí, exatamente onde vocês estão. E agora eu estou aqui, mas continuo aí. Continuo me sentindo aí, continuo sentindo... O mesmo entusiasmo, a mesma perplexidade no sentido positivo de, de repente, estar no meio de uma entidade, de uma instituição que tem a história que tem e que tem o futuro que tem. É uma sensação que eu peço que vocês, e tenho certeza que vocês não perderão, e que vai animá-los ao longo da vida. Gostaria de dizer também o seguinte, os diplomatas brasileiros devem servir ao Itamaraty, mas devem, sobretudo, servir ao Brasil. Nunca podemos perder de vista esse horizonte último. O Itamaraty é um extraordinário instrumento da pátria, e somente florescerá se a pátria florescer. Em segundo lugar, quero dizer que a diplomacia é um método, não é um conteúdo. A diplomacia é um ofício, uma arte. Nós podemos equipará-la, por exemplo, na arte da navegação. A navegação é indispensável para chegar a algum lugar, mas não determina para onde ir. Há que saber para onde se quer ir e utilizar, nesse caso, nesse exemplo, a arte da navegação para lá chegar. Do mesmo modo, colocados diante dos desafios da realidade, dos desafios de posicionar o Brasil no mundo da maneira que melhor corresponda ao nosso projeto de transformação, e perguntado sobre o que queremos, não podemos responder a queremos diplomacia. Diplomacia não desenha um rumo, diplomacia não proporciona um objetivo. Precisamos formular a noção dos objetivos e para eles apontar. Isso significa, antes de mais nada, pensar. Assim, o terceiro apelo que eu lhes faço é que não deixem de pensar, que não terceirizem o seu pensamento aos meios de comunicação, nem a ninguém. Que, diante de cada situação, não puxem aquela ficha básica previamente gerada pelo discurso dominante. Não tenham medo de correlacionar fatos. Hoje, nós vivemos num círculo fechado, onde parece que qualquer tentativa de correlacionar fatos é imediatamente chamada de teoria da conspiração. Rompam esse círculo. Há vários anos, há uns 15 anos, eu escrevi uma pequena obra de ficção, não sei se vou publicar um dia, mas vou fazer aqui um pequeno trailer. Se passa em um mundo do futuro que é dominado por uma casta de controladores do discurso, chamados os tautólogos. Tautólogos, evidentemente, praticam a tautologia. E sua função é evitar qualquer expressão do pensamento que procure dizer algo além do único sentido aprovado. Nesse mundo, existe um único e último líder rebelde, que, segundo a lenda, ainda ousa emitir juízos sintéticos. Isso é, expressões que procurem afirmar algo além daquilo que está em seus próprios termos. Como seria, por exemplo, esta frase de Guimarães Rosa, que eu gosto muito. Tudo é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Naquele mundo dos tautólogos, não se poderia dizer isso, nem se poderia dizer praticamente nada. E eu nunca imaginei que nós fôssemos chegar tão perto de viver no mundo dos tautólogos, mas acho que chegamos. Mas ainda não estamos inteiramente lá. Então, eu peço, faço um apelo a vocês, formandos, que não se assujeitem aos tautólogos. Não deixem de sentir também. Entre aquilo que apaga o seu coração, e aquilo que o acende, eu sugiro que optem por essa segunda via. Política externa não é lugar para sentimentos? Isso é o que dizem os tautólogos. E acrescento aqui também algo que acabo de ouvir da oradora da turma. Não nos percamos em medos nem hesitações. Outro dia, senhor presidente, o senhor nos dizia também a alguns ministros, outros funcionários que o acompanhávamos na ocasião. Nós temos uma oportunidade única de mudar o Brasil. E eu tomei essas palavras, não somente como uma pertinente avaliação do quadro político, mas como um chamamento, como o toque de um clarinho. como uma missão. E eu conclamo aqui todos dessa casa a participarem dessa missão como um compromisso existencial profundo. Mudar o Brasil, transformar o Brasil na grande nação que nós somos chamados a ser. O Brasil escuta hoje esse clarinho que o conclama a um grande destino histórico. E o que nós faremos diante desse chamado? O que nós diremos quando nossos netos nos perguntarem o que você estava fazendo em 2019? quando tiveram a oportunidade de mudar o Brasil? O que vocês estavam fazendo em 2019 quando esse Brasil, em transformação, teve a oportunidade de contribuir para transformar o mundo? Estamos trabalhando. Aqui no Itamaraty, estamos trabalhando pelo crescimento econômico, pela capacitação tecnológica, pela segurança, pela democracia, pela soberania nacional, pela dignidade humana e pelos valores fundamentais do povo brasileiro. Esse é o nosso horizonte. Todas as ações que vimos tomando nesses últimos meses apontam de maneira coerente no sentido dessas prioridades. Já estamos avançando em todas elas. Fechamos acordos com grandes economias e grandes centros tecnológicos do mundo e estamos a ponto de fechar outros. Recuperamos o processo de integração regional, reavivamos parcerias essenciais para o reforço de nossas defesas e de nossa capacidade de enfrentar o crime. Ajudamos de maneira decisiva a criar uma marcha irreversível rumo à democracia na Venezuela e em toda a nossa região. Defendemos o direito à vida nas Nações Unidas, promovemos a liberdade econômica ao engajarmos, por exemplo, no processo de reformas da OMC. Levantamos a voz pela liberdade religiosa e pela liberdade de expressão. Nossos interesses unidos aos nossos ideais. Somente assim seremos alguém no mundo. E eu gostaria de deter-me um pouco por um momento em um tema específico, o tema da Venezuela. O mundo todo tem hoje os olhos postos na Venezuela porque ali se dá um combate entre a democracia e a opressão, entre a verdade e o cinismo. O ressurgimento da Venezuela em torno de uma esperança de democracia configurada pelo seu presidente encarregado se deve fundamentalmente a um esforço diplomático e democrático mas é um esforço diplomático dos países democráticos das Américas reunidos no Grupo de Lima. E o Brasil participou e participa intensamente desse esforço, decisivamente, desde os primeiros dias deste governo. Este governo se identificou com a causa da democracia e da verdade na Venezuela. Isso está claríssimo. E é muito triste ver pessoas no Brasil torcendo pela tirania e pelo cinismo apenas para ver este governo se dar mal. A absoluta falta de ideais diante do tema da Venezuela às vezes é algo que me espanta por parte da imprensa e de comentaristas, sobretudo. Mas não há de ser nada. Esta nossa política externa, isso eu garanto, não recua diante do primeiro obstáculo nem da primeira crítica, nem da segunda, nem da terceira, nem da milionésima. porque nos move a convicção muito simples e profunda que estamos fazendo o que é certo. Porque nos move a esperança dos brasileiros e dos nossos vizinhos. Ainda ontem eu escutava de uma ativista pró-democracia de um país sul-americano seguinte frase. O governo Bolsonaro é a grande esperança da democracia em toda a América do Sul. Estamos rezando todos os dias pelo seu presidente. Isso não é a avaliação de um especialista em relações internacionais que poderia aparecer na The Economist, na Foreign Affairs ou em algum periódico brasileiro. Isso era o grito rasgado de fé e de esperança de alguém que sente na carne na carne e os efeitos da tirania. De alguém que anseia pela liberdade não como um modelo teórico em um seminário de sociologia mas a liberdade com o pão da vida. Estamos construindo a nossa política externa a partir desse compromisso com a democracia em nossa região desse compromisso com a liberdade. Liberdade de carne e osso. Somente a liberdade bem fundamental do ser humano dará sentido aos nossos demais objetivos. Senhor presidente eu acho que se perguntarem a qualquer brasileiro se quer um novo Brasil um Brasil mais próspero e feliz essa pessoa dirá imediatamente que sim. Se quer um Brasil transformado dirá que sim. Se quer um Brasil diferente do que era nos últimos anos e décadas exclamará sem pestanejar que sim. Mas se perguntarmos se querem uma política externa diferente muitos dirão ah não aí não queremos uma política externa igualzinha igual 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 a dos últimos 40 anos esse período que gerou estagnação econômica desemprego desindustrialização corrupção galopante criminalidade ineficiência colapso da educação e dos serviços públicos tudo isso queremos mais do mesmo não não teremos um Brasil diferente com uma política externa igual pois a política externa é um terreno essencial para o avanço da nação precisamos de uma política externa que escape ao mundo repetitivo e fechado dos tautólogos precisamos de uma política externa que ajude a mudar o Brasil simplesmente isso bem hoje também é um dia de homenagens e sobretudo um dia de homenagens queria homenagear inicialmente todos os professores do Instituto Rio Branco que formaram essa turma e continuam formando as novas turmas alguns dos quais inclusive foram meus professores tantos anos atrás e quem é tanto devo e a quem tanto devo homenagear a diretora do Instituto Rio Branco embaixadora Gisela Padovan pelo seu trabalho na frente dessa instituição de referência quero homenagear os familiares dos formandos aconselhando que se preparem porque se os seus filhos maridos esposas seus pais que agora se formam nos seguirem como seguirão nesta luta e nesta aventura a qual vos convoco nem tudo serão rosas para vocês familiares vocês sofrerão ao lado deles e eles somente suportarão a luta se tiverem vocês ao seu lado como eu tenho o privilégio de ter ao meu lado a minha família especialmente minha mulher Maria Eduarda aqui presente sem cujo amor e apoio eu não estar aqui e não teria forças e não teria forças para a imensa tarefa que o senhor me atribuiu senhor presidente quero homenagear para a ninfa embaixadora Eugênia Bartelmes com seu espírito de dedicação sua grande capacidade de trabalho seu patriotismo e sua integridade qualidades que bem conheço e admiro desde que convivemos em turmas contíguas no Instituto Rio Branco e quero homenagear e enaltecer a figura da patrona da turma Aracide Carvalho Guimarães Rosa pessoa de extraordinária coragem e princípios que salvou inúmeros judeus durante a segunda guerra mundial é uma belíssima escolha de patrona realmente mostra a consciência dessa turma de que a diplomacia não significa ficar em cima do muro diplomacia não significa ficar assistindo aos grandes embates da humanidade esperando para ver quem ganha e aí aderir ao vencedor diplomacia precisa ter sangue nas veias e com Aracide quero homenagear todos os combatentes da liberdade e todos os que sofrem perseguição na Venezuela e em todos os lugares do mundo falando de Aracide este também é o momento de anunciar que em breve o Itamaraty estará apresentando ao presidente a proposta de criação do Instituto Guimarães Rosa uma entidade que será encarregada de promover a língua a cultura e a produção criativa do Brasil no exterior e cujo nome homenageia justamente o marido de Aracide o diplomata e escritor João Guimarães Rosa cuja inesgotável aventura criadora nos recorda também que a diplomacia é entre outras coisas um projeto literário no mais alto sentido e simboliza a permanente reinvenção e redescoberta das nossas raízes e da nossa alma e eu gostaria de encerrar se me permitem citando o evangelho quando diz a pedra que os construtores rejeitaram essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício de fato a pedra que os órgãos de imprensa rejeitaram que a mídia rejeitou a pedra que os intelectuais rejeitaram a pedra que tantos artistas rejeitaram a pedra que tantos autoproclamados especialistas rejeitaram essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício o edifício de um novo Brasil esse raio esse raio vívido de amor e de esperança que a terra desce senhor presidente nós aqui no Itamaranti formandos e formados modernos e antigos homens e mulheres todos nós estamos prontos para a partir da sua orientação e com base na pedra angular rejeitada portanto mas escolhida pelo povo brasileiro ajudá-lo a construir esse novo Brasil muito obrigado aplausos Obrigada.